A gente muda de assunto agora para falar de um evento que aconteceu neste sábado aqui em Três Lagoas. No sábado, a fiel torcida corintiana teve a oportunidade de acompanhar os seus ídolos em um jogo amistoso. O repórter Israel Espíndola esteve por lá e conta pra gente como foi essa partida. Um sábado de festa para a fiel torcida de Três Lagoas em poder rever grandes jogadores do passado como Tupanzinho, Luizão, Zenon e entre outros. O time master do Corinthians participou de uma partida solidária no estádio Benedito Soares da Mota, um madrugadão. E a fiel torcida compareceu em massa para prestigiar e rever ídolos do passado. O Márcio trouxe o filho e gostou muito de rever jogadores por quem torceu muito. É um prazer ter eles aqui. Nós temos uma sede aqui em Três Lagoas do Corinthians, Fiel Arena. Nós até colocamos as faixas, vamos fazer uma festa legal para eles aí. Merecem os jogadores antigos aí. Os caras são monstros, né? Sempre tem que prestigiar eles aí. E o bando de louco soca que aumenta? Pô, tem três. Um de 14, outro de 4 e esse de 2. Isso daqui acompanha e gosta de uma bateria, hein? Né, pilhão? Aí, Corinthians? A torcida corintiana fez a festa na arquibancada do madrugadão. Torcedores em que muitas das vezes acompanham o time pela televisão, no sábado puderam cantar e reverenciar aqueles que já deram tanto orgulho para o timão. A Larissa é mais uma que aproveitou a oportunidade. Já é desde criança, né? Desde criancinha com eles, está dentro da barriguinha, indo para o jogo, assistindo o jogo e já incentivando as crianças a crescer dentro desse time maravilhoso que a gente torce grande, que a gente é apaixonado. E a gente faz a compra. E eles são apaixonados, a nossa família é apaixonada, então estamos juntos sempre. Antes da partida, conversamos com alguns desses ídolos que ressaltaram a felicidade de estar em Três Lagoas por uma boa causa. Sempre gratificante quando a gente visita uma cidade, né? E é bem recebido, com carinho, né? Encontrar também grandes amigos, encontrando aqui o Marquinhos de Paula, que me levou para o futebol, levou para o Guarani, ele que é o culpado de tudo. Então, encontrar as pessoas, sentir o carinho, isso é muito gratificante. O campograndense Miller também esteve nessa partida e trouxe para o estádio torcedores do São Paulo. Ele também comentou sobre o evento. É fruto do trabalho que a gente fez, né? Quando jogava. Em São Paulo a gente faz sempre eventos assim, todo final de semana. E ter o reconhecimento da torcida, do público, sempre é gratificante. Uma partida deste porte precisava de um árbitro padrão FIFA. E quem apitou foi Oscar Roberto Godoy. Essa é a maior gratificação que as pessoas públicas têm, é receber o carinho dos admiradores. E no futebol, na atividade que eu exerci profissionalmente como árbitro, esse carinho vale muito mais ainda. Porque você, todo o tempo, está mexendo com a emoção do torcedor a favor e contra o desejo e o sentimento dele. Então, quando você tem esse reconhecimento público de carinho, é muito gostoso. Mas é muito gostoso ainda por parte dos jogadores que não estão mais atuando profissionalmente. Porque isso dá vida àquilo que eles tanto fizeram e que continuam na lembrança do torcedor. Esse carinho é muito gostoso. O árbitro, então, é muito mais gratificante ainda ser reconhecido pelo profissional que foi. E também por ter esse elo de liguação através dos veículos de comunicação. Então, o rosto está sempre sendo lembrado, visto e principalmente reconhecido pelos bons trabalhos realizados. Carimba? Carimba, Três Lagoas. Carimba que o jogo vai ser legal. O momento é de recreação e festa, mas é uma oportunidade para a fiel torcida encontrar com a velha guarda do time do Corinthians. Todo o alimento arrecadado será doado para uma instituição filantrópica aqui de Três Lagoas. E como no futebol é uma caixinha de surpresa, o time de Três Lagoas saiu na frente no placar com um gol no finalzinho do primeiro tempo. O golaço foi feito pelo Sidmar. Está muito quente, mas a emoção é muito grande estar jogando com os caras craques aí, né? E graças a Deus, Deus me abençoou de eu fazer um belíssimo gol aí agora, né? No finalzinho. Mas é isso aí, sucesso, maravilha. Dentro de campo, a temperatura esquentou e castigou. Os jogadores sentiram na pele o calor Três Lagoense. Em alguns lances, faltou foi perna, mas está tudo bem. Verdade, é muito quente, mas é gostoso, é um joguinho legal aí, está tudo bom, essa confraternização. Pessoal, parabéns pelo evento aí, Marcelo, o pessoal, o Vagninho, o Jassa aí, que estão organizando esse evento maravilhoso aí. O importante é ter essa confraternização, essa amizade aí. É, está um pouco elevada a temperatura, mas o joguinho está bom, o torcedor está aí, corintiano, né? Sempre acompanhando e para a gente é um motivo de muita alegria sempre participar desse tipo de evento. Tchau, tchau.